Ouvir a multidão lá no mercado O que ainda virá e o que ficou no passado Me diga o que aconteceu, mas diga a verdade Eu quero saber do que é seu lado roubador Eu queria te falar, você está mudada Você desapareceu, um tempo apressada Não é silêncio, mas a sua voz Vem agora e já não faz, serve pra nós Então amor, onde andará? Me diga o que por favor O nosso amor a Deus dará Muita pra mim amor Eu quero saber da sua, da nossa viagem Eu quero ouvir você falar da sua mensagem E você disse a mim tristeza em meu olhar Mas saiba nem sempre é fácil acreditar Mas pra que fingir ao ver que sente é o azar Quando você fica fazendo, será que você quer roubar Então amor, onde andaram? Me diga o que por favor? Me diga o que por favor O nosso amor a Deus dará Não me diga o que por favor Não me diga o que paz Não me diga o que por favor Não me diga o que por favor Eu quero saber da sua, da nossa viagem Eu quero ouvir você falar da sua mensagem Amém